Olá, bom dia. Eu sou Daniela Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 27 de julho. Duas mil obras inacabadas do PAC e o programa de aceleração do crescimento vão ser retomadas pelo governo. Sobre esse assunto eu converso agora com o repórter João Pedro Neto, que traz os detalhes para a gente ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Daniela, bom dia para você também, bom dia a todos. Exatamente isso, a ideia é num primeiro momento verificar as condições em que se encontram essas cerca de duas mil obras inacabadas, obras paralisadas, para retomar e concluir esses empreendimentos com valor de até 10 milhões de reais cada. Ao todo, esse conjunto de obras soma um total de 2 bilhões de reais de saldo a executar. Por determinação do presidente em exercício, Michel Temer, a ideia é que com a retomada dessas obras, a população possa ter acesso a esses empreendimentos que hoje estão inacabados, estão paralisados, justamente para usufruir dos benefícios desses equipamentos públicos. E também a ideia é que essa retomada permita a geração de empregos nos locais onde estão esses empreendimentos, essas obras paralisadas. Esse anúncio da retomada de obras foi feito ontem pelo ministro do Planejamento, depois de reunião do Núcleo de Infraestrutura do Governo Federal, que reúne diversos ministérios, entre eles o de Minas e Energia, das cidades, do meio ambiente e dos transportes, portos e aviação civil. Vamos ver na reportagem. Durante reunião com ministros da área de infraestrutura, foi definido que nos próximos 20 dias o governo deverá apresentar uma proposta com os empreendimentos não concluídos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que serão priorizados para receber investimentos públicos. O ministro do Planejamento afirmou que a ideia do governo é se concentrar em obras inacabadas de pequeno porte, no valor de até 10 milhões de reais cada uma. Diogo Oliveira disse que estão paralisadas cerca de 2 mil iniciativas do PAC como essas, e que juntas elas somam 2 bilhões de reais. Todas as obras até 10 milhões de reais serão objeto de avaliação para retomada. Nesse caso, não há uma priorização. O que há é uma avaliação, ou o que será feito, é uma avaliação da viabilidade da retomada da obra. As obras acima de 10 milhões serão identificadas e priorizadas dentro do espaço orçamentário disponível para este ano e para os próximos anos na execução do PAC. É uma mudança de perspectiva, sem lantejolas e paetês de coisas que não se realizavam, mas com o sentido da razoabilidade, da prudência e, sobretudo, da escolha de iniciativas que, efetivamente, vão beneficiar a população. Bom, o ministro do Planejamento também falou ontem sobre a meta fiscal prevista para este ano e disse que o governo vai fazer tudo o que for preciso para cumpri-la. Nós temos uma meta a perseguir. O resultado dessa meta depende, em parte, da evolução das receitas e, em parte, da evolução das despesas. Na medida que for detectado, ao longo do ano, que as receitas não sejam suficientes, todas as alternativas estão à mesa. Então, eu diria, de maneira bem objetiva, que nós não descartamos a adoção de novas medidas que sejam necessárias para garantir o cumprimento da meta. O que, na verdade, eu posso te assegurar é exatamente o oposto, que nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que seja cumprida a meta. E, mais do que isso, as nossas estimativas atuais apontam para a certeza de que a meta será cumprida. Então, não há nenhuma dúvida da nossa parte de que nós temos condições de cumprir a meta. Bom, falando agora do dia de hoje, aqui no Palácio do Planalto, daqui a pouco, a partir das 9h45 da manhã, o presidente em exercício, Michel Temer, tem uma audiência com o Fernando Figueiredo, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Química, a ABICIN, uma associação que reúne pequenas, médias e grandes empresas do setor e também prestadoras de serviço nessa área. Na sequência, às 10h30 da manhã, logo depois, o presidente em exercício participa de um ato de assinatura de decretos de promoção dos oficiais generais. Esse ato está marcado, como eu falei, para as 10h30 da manhã, também aqui no Palácio do Planalto. Daniele. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Uma bola fora dos padrões ou ainda um cronômetro desregulado podem causar problemas numa competição. Aqui no Brasil, o Inmetro é o responsável por evitar que isso aconteça. Mais de 200 países devem participar dos Jogos Rio 2016. Serão cerca de 10.500 atletas de 28 esportes diferentes. E para garantir que ninguém tenha problemas durante as competições, o Inmetro trabalha para que os resultados de cada modalidade sejam exatos. É por meio da metrologia que o Instituto confere detalhes que vão desde o material dos artigos esportivos até o tamanho dos campos de futebol. O Inmetro atua diretamente quando é chamado a, vamos dizer assim, fazer o que a gente chama de witness audit, participar testemunhando os serviços que estão sendo executados em nível dessas arenas, em nível de todas essas instalações que são utilizadas. No futebol não é diferente. Para que tudo dê certo, cada detalhe tem que ser pensado. O tamanho do campo, a altura da trave e o peso da bola, por exemplo, fazem uma diferença e tanto na hora de marcar um gol. A bola, estando no peso adequado, facilita para o jogador o domínio, o passe, a batida na bola, o chute. Para fazer as conferências de itens e estruturas dos Jogos Olímpicos, o Inmetro segue um sistema internacional. O modelo é padronizado mundialmente para que atletas de outros países não sejam prejudicados em locais diferentes de onde costumam treinar. Por exemplo, o Mineirão, lá em Minas Gerais, se ele vai ser um estádio utilizado para uma disputa dessa Olimpíada, ele tem que estar nesse padrão, ele tem que estar rastreado ao padrão de comprimento de longitude e magnitude aqui do Inmetro. E isso assegura que da parte sistemática não vai haver nenhum privilégio, nenhum resultado privilegiado em função de um erro que seja sistemático. E na penúltima reunião preparatória dos Jogos Olímpicos, no Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que até o início das Olimpíadas, todos os problemas na Vila Olímpica serão resolvidos. Equipes de plantão com cerca de 650 homens estão a postos para fazer os ajustes necessários. O presidente fez questão de deixar claro o seguinte, de agora em diante, nos Jogos Olímpicos, o que está em jogo é a imagem do Brasil. É o Brasil e todos os brasileiros, mais de 205 milhões de brasileiros. Portanto, as responsabilidades que sempre foram compartilhadas e continuarão, mas haverá solidariedade nessa responsabilidade, no mais amplo aspecto da solidariedade. Nós vamos estar juntos para a solução de todos os eventuais problemas que surjam, independentemente de quem originariamente tenha sido o competente para tal. Nós vamos ter, repito, e essas são as palavras do presidente, os Jogos Olímpicos do Brasil. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto